a mão doideira que eu nem sei que que ó até em um ó fião 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 nossa os cara que tá muito assassino tá matando no ar no morre dois morre dois nossa eu sou eu sou o cara mais cagado para tomar bala perdida velho os cara tira assim segue seguindo assim uma santana e falar certo eu marcos vai perder não ela sempre quando eu vou matar o o marcos me atrapalha vira parece que é uma cumprida vai para ou agora de pular e atirar é uma vez eu acho que a gente tem um é uma arte a melhor coisa que tem pode ser ali tem gente que matar não é aqui a fuga do que eu mais um ou vou parar de andar reto vai ter que andar rebolando não que toda hora os caras olha pra mim então tira e a ser eu tô tentando correr atrás de você o que você tá colocando dor estipou que eu não adianta nada fazer um pouquinho passar aqui engraçada que a dele vai mais rápido que a minha o que eu tinha nada não tem nada diferente dele para nós caraca nossa tava na metade do negócio isso não peguei uma taisi marcos na moral menino bob